Cookie Alpino Nestré com mais gotas, mais detalhes logo após a vinheta Sore de oi, tem mimasho, link starto Minasam, konnichiwa, minashaimase, Bichi desu Gengengera, yoroshikonegaishimasu Chegou, Alpino Nestré Cookie Com mais gotas, 60 gramas Preço, R$ 2,75 Três pacotes com dois cookies Nova receita, derrete na boca Cookie de chocolate com gotas, sabor chocolate Contém grúten, contém lactose, contém leite, contém soja E vamos, vamos para a degustação Bipi, que essa é a primeira Né, Bipi? Ó, vem Três unidades dentro E cada pacotinho tem dois cookies dentro E aqui mais Bora, degustação Vem dois cookies aqui dentro Cheirinho de chocolate Hum 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 Dirige, ó Super cocante Saboroso Maravilhoso Muito gostoso Ela derrete na boca Eu super recomendo, hein A massa também é deliciosa Massa crocante E gotas de Do Tradicionalíssimo chocolate alpino Hum Realmente tem mais gotas de chocolate, né Bem gostoso Bem gostoso Bem crocante Maravilhoso É super recomendo, hein Muito bom Esse Compraria todos os dias Uma delícia, hein Nossa Com café sem açúcar Vai bem Se você gostou Deixa aquele like Se inscreva no canal Ativa o sininho Para ser notificado E comente abaixo O que vocês acharam Do cookie de alpino Ó Cookie de alpino Com mais gotas de chocolate Nossa Derrete na boca É uma delícia Bye bye Até o próximo vídeo Juhu Juhu Bye bye Juhu Juhu